Música Chega ao mercado brasileiro a oitava geração da Hilux da Toyota, totalmente nova e com muitas novidades. Música A montadora japonesa aposta em proporcionar mais conforto para o motorista e passageiros, além de enfatizar todo o know-how e história da picape referência no mercado. Música Para atender as necessidades e pedidos dos clientes, a Toyota definiu seis versões para o modelo. Chassi cabine 4x4 e câmbio manual, estándar 4x4, nas configurações com cabine simples ou dupla, também com transmissão manual de seis velocidades, SR, SRV e a nova e exclusiva top de linha SRX. As três últimas são equipadas com tração 4x4 e transmissão automática de seis velocidades. Música A versão SRX é equipada com faróis de LED, com projetor e ajuste automático de altura, além de luzes diurnas de LED. As demais versões estão equipadas com faróis de halogênio. A versão top de linha vem ainda com novas rodas de liga leve de 18 polegadas e com pneus 265-60R18, enquanto as versões SRV e SR trazem rodas de liga leve de 17 polegadas. Música Referente aos equipamentos, desde a versão de entrada, a nova Hilux conta com direção hidráulica progressiva, ar-condicionado, coluna de direção com regulagem de altura e profundidade, medidor de economia de combustível, aviso sonoro de chave na ignição e luzes acesas, além de limpador de para-brisa com temporizador e nivelador dos faróis. Nas versões SR e SRV, além da SRX, o volante traz as funções do áudio, telefone e comandos de voz, para que os motoristas possam realizar todas as operações sem tirar as mãos do volante. Música Outra novidade é o display colorido de 4.2 polegadas, localizado no meio do painel de instrumentos, entre o velocímetro e o contagiros, que equipa as versões SRV e SRX. As versões SR, SRV e SRX possuem um dispositivo de áudio ligado a uma tela touchscreen de 7 polegadas, com funções de DVD, MP3, entrada auxiliar de vídeo e seis alto-falantes. Música A nova Hilux também chega com novidades entre os motores e a transmissão. O peso do motor foi reduzido, incrementando o consumo de combustível e diminuindo a fricção das partes mecânicas. Como já é tradição nos motores da Toyota, este utiliza corrente em vez de correia dentada. O novo motor Toyota 1GD 2.8 litros possui quatro cilindros em linha, com turbo compressor de geometria variável e intercooler. Mesmo com 200 cilindradas a menos do que o Toyota 1KD da geração anterior, tem uma evolução e um melhor nível de consumo e desempenho, com seis cavalos a mais. Com relação ao torque, a Hilux ganhou um incremento de 22% com transmissão manual e um aumento de 25% na versão com transmissão automática. Música A nova transmissão automática de seis velocidades, que equipa as versões SR, SRV e SRX, foi desenvolvida para potencializar o desempenho do motor. A nova relação de marchas está ajustada para privilegiar a arrancada mais vigorosa em primeira, e elevar a economia de combustível em sexta. Música Essa nova transmissão traz a tecnologia Super ECT, que adequa o desempenho do veículo ao estilo de condução do motorista, quantidade de carga e a inclinação do terreno. As versões estándar nas configurações com cabine simples e dupla e chassi cabine, trazem uma nova transmissão manual de seis velocidades, apropriada ao propósito de uso, que é prioritariamente o trabalho. A capacidade de reboque da Hilux foi melhorada e pode suportar até 3.5 toneladas, com trailer dependendo da versão. Nas versões SRV e SRX, a nova Hilux está equipada com assistente de partida em rampas, dispositivo que melhora a experiência off-road e facilita as manobras em subidas, acionando os freios automaticamente em uma posição de parada. A SRV e a SRX também trazem um controle de tração ativo, o ATRC. O equipamento previne saídas laterais, aplicando pressão automática nos freios de qualquer uma das quatro rodas, que podem estar perdendo aderência, transmitindo assim mais torque à roda oposta, o que garante a correta operação na tração do veículo. Outro dispositivo de série presente em todas as versões é o bloqueador do diferencial traseiro. Quando ativado, o sistema permite que as duas rodas traseiras girem na mesma velocidade, aproveitando-se de todo o torque disponível, facilitando as manobras para que a picape saia de alguma situação adversa. A versão SRX conta agora com assistente de controle de descida, o DAC. Com relação à segurança passiva, a nova Hilux é equipada desde a versão de entrada, com airbags duplos dianteiros, airbags de joelho para motorista, além de cinto de segurança de três pontas na dianteiro com pré-tensionadores, limitadores de força e alarme que avisa o não afivelamento do cinto. No dia 18 de novembro, as concessionárias Toyota de todo o Brasil farão o Hilux Day, com a apresentação oficial do novo modelo para os clientes. Confira testes e outras impressões aqui no Motores e Ação. Senta a boa! Meu amigo, não perca, não deixe de acompanhar nosso site e nosso canal no YouTube, youtube.com.br motores e ação. Você confere os principais lançamentos, novidades. Tem muita coisa bacana para você, sempre em primeira mão aqui. E assine o nosso canal, né? youtube.com.br motores e ação. Assina aí. Acesse também o nosso portal motores e ação.com e interaja com a gente nas mídias sociais. Dá um like aí, ó. Joinha, joinha, joinha. Assina nosso canal e vai ter muita novidade ainda em 2015. E também 2016 promete. Motores e ação, o número 1 do Nordeste, você já sabe, é aqui. Tchau!